Olá viajantes, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos em Maragogi e eu vou mostrar para vocês alguns restaurantes, algumas opções de restaurantes que vamos experimentar por aqui. Espero que vocês curtam esse vídeo e já se inscrevam aqui no canal. Gente, hoje a nossa refeição vai ser na praia. A gente pediu uma porção de salada, carne de sol, meia batata e aqui, o canto da macaxeira, que é uma porçãozinha de arroz com farol. E um guaraná, um guaraná, açaí, R$ 8,00 e a porção R$ 70,00. Gente, hoje uma opção de restaurante para você que está vindo para Maragogi é aqui o Merak Beach. É uma pousada, um bar e um restaurante. Eu estou hospedada aqui. Eu vou dar uma olhadinha no cardápio, vou mostrar para vocês os valores e a gente vai pedir alguns petiscos para comer, só para enganar um pouquinho o estômago até o horário do nosso jantar. Bom, e para quem vem aqui na pousada utilizar a área do bar, do restaurante, tem uma estrutura bem legal. Tem aqui os gazebos, quando não tiver nenhum hóspede usando, o pessoal que vem de fora pode usar. E tem aqui as cadeirinhas com os guarda-sol na praia e essa vista é incrível. Bom, gente, então esse aqui é o cardápio. E eu vou passar bem devagarzinho, porque aí quem tiver interesse, tira um frente para conferir os valores. Mas tem de tudo. Tem porções individuais, tem pratos prontos, todas as bebidas. Sem contar que o pessoal aqui é muito bacana. Vamos virar o outro lado. Aqui desse lado vêm as refeições. Elas servem duas pessoas, mas dependendo da fome você vai ter três pessoas. Como a gente está hospedado aqui, eu vou pedir só uma porçãozinha mesmo para esperar o horário do jantar. Para a gente jantar em algum outro lugar para me mostrar para vocês. Olha, o nosso escolhido foi esse camarão crocante aqui com queijo. A porção custa R$ 66,00. E vem 10 unidades de camarão. Gente, vamos jantar hoje aqui no Taocas, bar, restaurante, pizzaria. E é bem bonitinho, de frente para a praia. Uma gracinha o restaurante. E logo aqui na entrada já tem álcool gel para a gente higienizar as mãos. Olha que gracinha o restaurante fica na beira da praia. É exatamente na beira da praia. Olha, tem até espaço para as mães deixar suas criancinhas brincando. Muito bonitinho o espaço do restaurante, gente. Um ambiente muito tranquilo. Gente, vou aproveitar que está sem música no restaurante para mostrar o cardápio aqui. Qualquer coisa vocês dão um print. Gente, mas aqui são os valores. Provavelmente a gente vai comer pizza. Quando a gente escolher eu mostro para vocês. Tem o luto do mar, tem os preços. Aqui são as carnes. Aqui frango. Gente, esse lado aqui é das pizzas. Aí, tá vendo? Tem dois tamanhos. Pizza M e pizza G. Então, a pizza M, ela começa em R$40. Eu creio que dá para três ou quatro pessoas, dependendo do quanto come. E a pizza M é um pouco menor, porque eu acredito que seja um brotinho. E ela começa em R$35. Aí, aqui são as outras massas. Vinhos, para quem gosta de bebida alcoólica. Aqui, desse outro lado, tem as outras bebidas. Cervejas, refrigerantes, estucos, água. Bebidas preparadas, que seriam as pepirinhas, né? E aqui as bebidas mais carinhas. Que são as vodkas e os demais. Gente, a alegria de pobre é ganhar escoltos, né? Então, fala aí, Léo. Meu, a pizza ia sair mais de R$50. Mas aí veio o garçom e explicou que, devido à pandemia, não está tendo muita clientela. E a pizza baixou qualquer pizza. R$30. Olha que beleza, hein? Aí, como que a gente fica? Feliz. Né, mãe? E é caramizar, né, gente? Se estiver boa, eu falo para vocês. Quando chegar, eu mostro para vocês também. Gente, nossa pizza chegou. A cara está linda e o cheiro melhor ainda. Agora a gente vai provar. E o valor mais ainda. E o valor está provado também. Bom, gente, já voltamos do restaurante. Compramos uma pizza. Como falei para vocês, estava na promoção por R$30. E pedimos uma garrafa de refrigerante de 2 litros. Deu um valor total de R$44 a nossa conta. A pizza é saborosa. Não é uma das melhores pizzas que eu já comi. Mas valeu a pena a experiência. O restaurante é muito bonito. Fica na beira da praia. E o clima lá é muito gostoso. Então valeu super a pena. E tem outros pratos também, além de pizza. Não precisa comer só a pizza, necessariamente. Então é isso. Vamos para o próximo restaurante. Gente, hoje o nosso almoço vai ser aqui no Bar da Praia. Na Praia Ponta de Mande. Que é uma praia linda. E o Bar da Praia é bem gostosinho. Tem essas cabaninhas. A estrutura é bem legal. E aí tem as mesinhas aqui de frente para a praia. Bem bacana. Vou mostrar um pouquinho do cardápio para vocês. Olha, eu vou falar rápido. Porque tá tocando música, pode dar direitos autorais. Então, se alguém tiver interesse, tira um print. Aqui são pratos para duas pessoas. Aqui são petiscos. E aqui são os diversos, né? Salada. Arroz são outras porções. Aqui são as carnes de sol, flé mignon. Essas aqui são as carnes que vêm com porções de arroz e feijão. Para duas pessoas. Aqui são as bebidas. E aqui é a continuação das bebidas. Gente, chegou a nossa porção. Pedimos uma porção de batata e um peixe em postas. Com arroz de acompanhamento e pirão de peixe. Gente, a nossa conta aqui no Bar da Praia. Ficou R$104,50. Foi um refrigerante e uma Coca-Cola de um litro. Por R$7,00. Achei super barata. Um peixe em postas, né? Com dois acompanhamentos. Um coco verde. E uma porção de batata frita. E aí deu o valor do garçom, né? Os 10%. E saiu R$104,50. Achei um valor bem bacana. E serviu muito bem três pessoas. Gente, a gente vai nesse restaurante Neto. Ele fica aqui dentro do Hotel Areias Belas. Eu vou lá dentro ver se tá funcionando. Na verdade, que a gente não fez nem uma reserva. Vamos lá. Parece ser bem bonitinho aqui o ambiente. Gente, eles ainda não tão atendendo o público. Somente os hóspedes. Então a gente tá indo no Maragaço. Que eu já tinha pesquisado. E ele, inclusive, indicou pra mim. O rapaz da recepção. Eu vou ir lá ver como que tá. Quais os valores. Os pratos. Vou mostrar o que a gente vai escolher. E mostro tudo aqui no vídeo pra vocês. Gente, vamos lá no Maragaço. Ele tá aberto. Do lado tem o açaí. E aqui do outro lado tem o Zen Seidurki. E eles ficam na mesma avenida. Quase em frente ao restaurante Taocas. Que tá aqui atrás dessa placa azul. Gente, olha que legal. Aqui pela cidade eles sempre deixam essa pia, sabonete e papel pra pessoal higienizar as mãos. E a gente tá aqui, ó. Veio jantar. Tá no centro de Maragogi. Mas o centro é mais restaurante mesmo. As lojinhas praticamente já são fechadas. E a estrutura, como eu já falei, é bem... Tudo muito rústico, né? Tudo nessa pegada aqui. Estamos aqui no restaurante Maragaço. E esses são os preços. Nós pedimos essa fechada moda da casa. Ela vem o peixe, o camarão e ela gosta. Aí vem arroz. Eu troquei o pirão por purê. E pedi uma porçãozinha também de batata frita. Esses são os preços. Aqui são os preços de frutos do mar, carnes, árbitros, ou... Quem quiser ver, dá um print. Esses são os valores de bebidas. E aqui tem outras opções de bebidas também. Os refrigerantes ali em cima. Vou te dar o nosso prato. Eu mostro pra vocês um pouquinho. Se quiser, dá um tiro pra frente aqui, ó. Em 3, 2, 1... Ó, gente, o restaurante é bem aqui realmente na beira da avenida. E ali onde tá aquele pessoal sentado já é o mar depois dos carros. Desde que tem um pouquinho de barulho. Mas o clima aqui é bem gostoso. É bem simplesinho. Mas é muito bom. Chegou o nosso prato. E ele é bem grandão. A gente trocou ali a macaxeira, né? Arroz. Tá faltando só uma batata frita. Mas tá com uma cara boa. E o cheiro tá maravilhoso. Gente, acabamos de sair do restaurante Maragaço. Pedimos aquela comida pra três pessoas. Deu e ainda sobrou. Eu acho que foi a mais saborosa que a gente comeu aqui. Então eu recomendo muito o restaurante. Deu R$145,00 a porção de peixada, uma batata frita e um refrigerante de um litro. Então compensa muito. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Não deixem de assistir os demais vídeos. Curtam aqui, comentem, compartilhem. Se inscreva no canal. Te espero no próximo vídeo.